Mamãe, a tua partida marcada pelo destino Foi algo tão repentino que nem ouvi despedida Como chorei, mãe querida, fiquei no mundo esquecido Pobre barquinho perdido no turbilhão desta vida Porque partiste tão cedo, contigo foi a esperança E o sonho de uma criança Em seu alegre fogueto, que agora luta com medo Tal qual a ave do norte e a asa negra da morte Transforma em sempre o brinquedo Mãezinha que nostalgia Enquanto o povo festeja Teu triste filho verseja Sem ter o dom da poesia Mas minha alma vazia Na imensidão do espaço Procura dar-te um abraço Comemorando o teu dia Ó Santa Mãe, Santo Amor Depois de tua partida Fiquei sozinho na vida Meu mundo perdeu a cor Por esta estrada de dor Prosseguirei a jornada Descansa, Mãezinha amada Na Santa Paz do Senhor Tercer Canteca Chega Contenac